O que acontece com uma gravidez química? O que ela é? Nós sabemos que apenas começamos a tentar, apenas temos um, dois dias de atraso, nós já pensamos. O que é o primeiro que pensamos? Pensamos que temos uma gravidez. Vamos lá, fazemos um teste e acontece que esse teste de gravidez em urina já deu aqueles dois tracinhos e isso significa que temos uma possível gravidez. Doutor, mas estou grávida ou não? Sim, estou grávida. Ter um teste de gravidez positivo significa que quimicamente tivemos uma gravidez, quimicamente foi produzido aquele beta-HCG pelo embrião e é aí onde nós temos essa gravidez. E, doutor, mas por que a química? Gravidez química é aquela gravidez que deu positivo tanto no teste de gravidez em urina como, por exemplo, no teste de gravidez em sangue, que ela deu maior a cinco, mas que antes das cinco semanas, ou seja, desde o dia da menstruação, contando cinco semanas, você teve um sangramento ou essa gravidez parou, seja tanto no teste ou em sangue, ela parou de evoluir e você teve um sangramento. Isto é gravidez química. Foram fazer um ultrassom, não temos ainda saquinho gestacional, que é o primeiro que aparece numa gravidez que está dentro do útero ou que conseguiu se implantar dentro do útero. Doutor, em gravidez ectópica, aquela gravidez que você fez um teste de gravidez positiva ou fez um ultrassom, e no ultrassom não apareceu nada dentro da cavidade do útero, mas uma semana depois avaliamos e aparece que temos um beta-HCG positivo, ele está evoluindo e aparece uma gravidez na trompa. Ao ultrassom vemos um pequeno saquinho gestacional, só que ele, em vez de estar dentro do útero, ele está nas trompas. Isto é gravidez química? Não, isto é considerado gravidez ectópica. Então, eu não tive uma gravidez dentro do útero, tive nas trompas, ou seja, fora do lugar ideal, isso se chama gravidez ectópica. Mas, existe possibilidade de ter uma gravidez ectópica e que seja química também? Sim, porque muitas vezes a gravidez pode estar nas trompas, ela não tem o espaço suficiente, ela não tem a quantidade de irrigação suficiente para desenvolver de maneira normal, ela começa nos dando um teste de gravidez positivo, ou seja, tive sim uma implantação, o embrião sim se implantou, só que se implantou fora do lugar ideal, e aí o beta-HCG, ele não chega a evoluir de maneira suficiente, não chega a evoluir até formar um saco gestacional, e nós podemos ter essa gravidez química, que ela termina num sangramento sem necessidade de algum procedimento, por exemplo. Então, gravidez química pode também acontecer nas trompas, sim, mas em geral você não terá complicações, assim como às vezes tem quando a gravidez é ectópica, que é uma gravidez considerada clínica. E aí